Olá novamente, sejam bem-vindos à última parte da nossa aula de hoje. Eu vou clicar nesse link aqui para a gente ver como é o site. Lembrando que lá os gráficos se relacionam a essa legenda aqui, GSA sólido agrícola, SNA sólido não agrícola, GL líquido e G geral. Aqui, prontinho. Então está aqui, sólido agrícola, sólido não agrícola, G geral e líquido. A gente vê que o doutor viário corresponde a 83% do total, hidroviário 12, cabotagem 61 da cabotagem, e no rodoviário 100%, seja líquido relacionado a petróleo, são essa pequena porcentagem. O GL praticamente nem aparece aqui no ferroviário. Então como eu disse, o doutor viário basicamente, já contei uma experiência anterior para vocês, basicamente se relaciona a transporte de petróleo, combustíveis, principalmente na parte litoral, por isso também essa grande importância aqui e grande porcentagem na cabotagem. Aqui sólidos não agrícolas, a gente vê que minérios estão principalmente no ferroviário, o geral baseado principalmente no rodoviário, 36% e 47% do que corresponde ao hidroviário e à cabotagem. Mas ainda assim, é quase a totalidade aqui, faltou 27% do rodoviário. A gente tem um pouco de sólidos agrícolas e um pouco de sólidos não agrícolas, mas o principal é o geral. Então esse site aqui traz as importâncias, está vendo? Empresas de planejamento logístico dentro do gov.br, ou seja, o site do governo federal. Ok, pessoal? Então, trabalhando transporte interregional de carga no Brasil, panorama de 2015, com foco até 2035. Então quem quiser pode copiar aqui, epl.gov.br, barra transporte, traço inter, traço regional, traço de, traço carga, traço no, traço Brasil, traço panorama, traço 2015. Isso aí para quem quiser acessar e não tiver, é muito bem legível aí, vai conseguir acessar lá. Tudo bem? Então, vou fechar isso aqui, depois eu vou mostrar o site do avançar para vocês. Vamos lá. Então, seguindo aqui o nosso plano nacional, quais foram as entidades que estão envolvidas? De Receita Federal, a Agência Nacional da Aviação Civil, a NTT, IBGE, diversos órgãos, inclusive universidades trabalhando junto para o desenvolvimento desse plano. Eles foram apresentados, metodologias e processos, para esses diversos órgãos, onde foram recolhidas sugestões e subsídios para formular esses cenários que se busca para, posteriormente, agregar as entidades públicas. Nessa união com as entidades públicas e privadas, depois de 2016, essas entidades privadas se agregaram, a SEBRA, a CNI, bem importante, CNT, inclusive empresas de energia e meio ambiente. Pode ver que tem empresas de soja também, diversas empresas participando desse projeto. Então, vamos lá. Cenários. Quais são os cenários que nós vislumbramos aqui? O cenário base, que era o anterior, seria a matriz origem-destino para 2025, pensando na rede básica multimodal, utilizada como padrão para comparação dos resultados das simulações feitas dentro do PNL, possibilitando avaliar o desempenho dos cenários que incorporarão as propostas serem analisadas para o ano futuro, o ano de planejamento da execução. Isso daí, que é 2025. Já no cenário da PNL, mantém-se o cenário 2025. O origem-destino lembra lá daquele mapa, onde a gente fala do regional, que no Brasil, América do Sul, Latina, e depois chegando até o mundo, né? Lembrando da globalização que a gente conversa com o mundo inteiro agora. Então, não seria uma rede básica multimodal, seria uma rede avançada multimodal para 2025, que é baseada na rede básica acrescida, ou seja, melhorada com novos trechos operacionais, ou acreditava-se que estarão disponíveis naquele momento em 2025. Então, vamos lá. Da região. Norte, 36. O que seria, o que se pensa nessa mudagem de origem, tá? 36.3, nordeste 38, 17 para o sudeste, 8 para o sul, tá? E vai crescendo, olha só. Ou seja, isso aqui é do norte até tal região, até determinada região. Nordeste, pode ver que o foco é sudeste e exterior. Tem muito produto exportado do nordeste para o exterior. Se a gente pensar no sudeste, isso cresce absurdamente, tá? Sudeste para o sudeste mesmo é muito grande. Para o exterior, então, mantém-se essa grande quantidade, tá? E agora, do exterior para o Brasil, a gente vê que é bem menor. Então, a gente está exportando muito, muitas toneladas, né? São milhões de toneladas e não está vindo tanto para cá. No total, 2 milhões, 2 milhões, é, mil, é, 303 milhões. Então, vamos lá. Quais são as premissas? A inclusão da rede básica de obras com início de operação até janeiro de 2025, ou seja, 4 anos e meio. Para as rodovias, nós temos o programa Avançar. Trecho do programa Avançar, integrantes do corredor estratégico, não incluindo travessas urbanas. A gente está falando do foco principal, da rodovia principal, não considerando trecho municipal. Programa Avançar parcerias com projetos qualificados no PPI, que é o programa de parceria de investimentos. Investimentos programados em concessão já existentes e relicitações, ou seja, já existe, já foi licitado e fazer uma nova licitação das concessões que existem dentro do PPI também. Isso para rodovias. Para ferrovias, plano Avançar parcerias e adequação de capacidade das ferrovias que foram feitas às concessões. E para as estrovias, algo mais limitado que se limita-se ao programa Avançar. Deixa eu abrir aqui para vocês a página do programa Avançar, que é o avançar.gov.br barra avancar, aliás, avancar.gov.br barra avancar traço web. Mais de 7 mil obras pelo Brasil. E aqui a gente consegue ver as obras que estão acontecendo. É um site um pouco não tão bem operante, mas vamos lá. Olha só, vamos ver o aeroporto de Sinop, por exemplo, recuperação do pátio de aeronaves e ajuste da infraestrutura. Início para 13 de 5 do ano passado, 0%, ação preparatória 0%. Conclusão para 1 do 8 deste ano aqui. Não sei como isso vai acontecer. Eixo logístico, como a gente já havia falado anteriormente. Recuperação do pátio de aeronaves e ajuste da infraestrutura. No Mato Grosso. Ministério de Transportes, Porto de Aeração Civil. Invencimento de 8 milhões. Vamos voltar lá. Vamos ver o que mais está acontecendo aqui. Vamos ver esse mapeamento geotécnico e geológico aqui. Olha lá, isso já foi feito 100%. Progresso financeiro de 26. Início, conclusão, 2018. Ou seja, era para ter terminado e foi. Executor, CPRM, recurso já investido. Restando a conclusão da obra física. Data de referência, 30 do 9. Ou seja, a obra física, o projeto não foi feito. Ainda falta a conclusão. Então, aqui a gente consegue verificar. Vamos ver aqui. Defesa, energia, logística. O que é que nos interessa. Aeroporto de Iracaju. Vamos ver como é que está isso daqui. 82% da obra concluída. E foi pago 82%. Então, diz que está equilibrado. Não vi muita obra quando eu estive lá o ano passado. Na verdade, eu não vi nenhuma. Investimento de 14 milhões e 100 mil reais. Conclusão para 31 do 12. Ou seja, já era para estar pronto. Não está pronto. E, na verdade, achei bem pequeno e deficitário esse aeroporto. Então, nesse site, pessoal, avancar.gov.br barra avancar-web. Vocês conseguem ver o panorama do que está acontecendo. Brejo Velho. Vamos ver esse aqui. Como que está isso aqui, aparentemente. Aeroporto de Foz do Iguaçu. Concluído. Esse aqui diz que está concluído. Eu não conheço esse local. Bem no interior da Bahia. 40 milhões de reais. Então, pessoal, aqui vocês conseguem ter um panorama bem legal. Bem interessante. Sobre o progresso dessas obras. Ok? Então, pessoal, é isso. Na próxima aula nós continuamos falando sobre esse plano. E quaisquer dúvidas, manda lá para a gente no WhatsApp. Beleza, galera? Valeu, é isso. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.